Boa noite, noite de 26 de fevereiro para mais uma curiosidade bíblica e essa é a nossa curiosidade de número 422. Estamos falando de curiosidades patriarcais e sacerdotais da Bíblia e vai aqui mais uma. Você sabia que Abraão foi o único homem na Bíblia a ser chamado de amigo de Deus? Veja bem isto. Primeiro, foi afirmado pelo rei Josafá em 2 Crônicas capítulo 20, verso 7. Segundo, esse fato foi confirmado nos dois testamentos e reconhecido por todos. Segundo Crônicas 20, verso 7, Isaías capítulo 41, verso 8 e Tiago capítulo 2, versículo de número 23. E terceiro, para que não restasse nenhuma dúvida quanto a isso, o próprio Deus confirmou a sua amizade com Abraão em Isaías 41, versículo de número 8. Leiamos então o livro do profeta Isaías capítulo 41, versículo de número 8. Está escrito assim, a confirmação do próprio Deus. Olha só, Isaías 41, 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo. Que lindo! O próprio Deus confirmou que Abraão era seu amigo. Espero que você tenha gostado da curiosidade de hoje e que se você não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist e ali você vai encontrar mais de 2225 pastas, organizada por ordem de assuntos. Se você for na primeira lá embaixo, encontra um comentário no Evangelho de Mateus. De Mateus ao Apocalipse e de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.